Só por vinte férias, né? E aí a gente correu lá atrás de comprar chuteira, isso e aquilo. Aí comprei chuteira, roupa, pá. Fui, acho que foi uma semana de teste. Aí sempre, tipo, começou com vinte. Aí ficava dez, quinze, aí dez, aí cinco. E no final vi que só ficou eu e o menino, tá ligado? Aí nisso, só que nisso já tava meio que dando a data da gente voltar. Tipo, ia embora, só veio de férias e ia embora. E aí meu pai, tipo assim, ele sempre me apoiou muito nisso. Sempre, mano. Minha mãe também, só que tipo, na hora, meu pai me esforçou mais. Ele falou, ah, não, tipo, eu passei, pá. Ele falou, tá. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos deixar o Israel aí, no tio dele. Só que minha mãe, tipo, achou que, não que não ia dar certo, mas ia embora, voltava todo mundo tranquilo. Eu tinha quinze anos na época, ligado? Novão, assim, não tinha muita experiência, assim, de estar sozinho ou morar fora com um tio, mesmo que seja da família. E aí minha mãe ficou meio assim, sabe? Só que aí meu pai... Bate aquela insegurança e tal, né? Tipo, aquela insegurança, o medo, como que ele vai se virar aí sozinho. Aquela insegurança de mãe mesmo, que tem com todo o seu filho, né? Só que aí meu pai não, tipo, meu pai entrou na mente dela, assim, falando, não, deixa ele aí. Deixa ele, vamos ver como vai ficar e tal. Se ele vai continuar treinando, se ele não vai. E aí fui e fiquei, mano. Tipo, meus pais voltou, minha mãe voltou, minhas irmãs. Aí eu fiquei morando no meu tio. Aí desde lá, eu tô aqui em Mujilas Cruzes, né, mano? Faz seis, sete anos que eu tô aqui. E aí, desde lá, quando eu passei no teste, eu morei com o meu tio. Aí eu fiquei morando um bom tempo com ele, acho que seis meses, mano. Aí depois disso, coube alguns contratempos, aí chegou, minha irmã veio. Aí minha mãe, tipo, minha irmã falou, ah, eu terminei o ensino médio e tudo mais, eu posso ir lá cuidar do Israel, se for preciso, né? Pra ter minha irmã do meu lado e tudo mais. Aí ficou quando minha mãe alugou uma casa só eu e minha irmã. Aí morou só eu e ela. Tipo, desde seis meses. Você chamou ela mais velha? É, mais velha. Tem 24, 25. Aí pegou, morou só eu e ela, mano. Aí, tipo, ela era como, eu falo até hoje pra ela, é como se ela fosse uma mãe, sabe? Porque, tipo assim, eu tinha 15, 16, mano. Aí, coisas que eu passava de moleque mesmo, chorar ou passar algum perreco, só tinha ela, conselho, só tinha ela. Ela que tava do meu lado. Então, tipo assim, eu falo como que ela foi, tipo, uma segunda mãe pra mim, tipo, me ajudou em muita coisa, tá ligado? Muito, muito. Aí disso, morou eu e ela. Aí depois pegou, acabou esse ano. Aí 2017, veio minha mãe. Aí a gente morou, só eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai ficou lá trabalhando e tal, pra ter uma condição também, né, de ajudar a gente aqui. E aí depois, no final desse ano, meu pai veio, de 2017. Aí veio, aí ficou, morou todo mundo junto. E aí eu sempre tentei, mano. Ia fazer teste ali, aqui e tudo mais. Aí jogava os paulistas que teve, acho que eu joguei uns quatro ou cinco paulistas, federado, no campo, né? Sempre joguei campo aqui. E sempre tentando, 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 mano. E aí hoje eu tô aqui. presente aí. Não no mesmo foco, acho, mas com a mesma garra de tentar algo diferente.